Fala corredores, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Silvio Boa e esse é o programa Quilometragem, um canal de corridas no YouTube e Instagram, que tenta sempre levar para você a melhor informação de corrida. E começa hoje a semana número 11 de um programa chamado Quilometragem Sub 4, onde eu mostro a minha semana de treinos em vídeos compilados em busca da maratona abaixo das 4 horas gravando. Será que eu vou conseguir? Acompanhe a partir de agora então a semana número 11, está começando mais um programa de quilometragem, roda a vinheta! Fala corredores, hoje é terça-feira, primeiro treino da semana, ontem não treinei, estava vindo de Recife e hoje então, primeiro treino de corrida. Teremos aí três treinos de corrida na semana e fortalecimento também, que muito provavelmente eu vou fazer agora todos os treinos aqui na Tena da Fox, porque é o ar livre, né? pra poder evitar ir lá na que é fechado. O treino de hoje é um treino de 8K com progressão de velocidade. Vai ali a cada quilômetro, diminui um pouquinho o pace, pra dar aquela acelerada. Por enquanto, a maratona do Rio tá mantida. Minha próxima prova é a maratona de João Pessoa, 5 de maio. Vamos ver até quando tá mantida também. É, até calma. Aguardar os próximos acontecimentos, que não adianta adiar a prova que é daqui a três meses. Ou então não adianta não adiar também. Calma. As provas de abril, já eram. Provas de março, então, nem se fala. Vamos ter um pouco de cautela, é a palavra-chave, e vamos nos cuidar. Beleza? Até que tem pouca gente na praia, poucos turistas. O tempo também não tá ajudando. E vamos lá. Vamos adaptando a nova realidade. Pra tentar, sim, manter os treinos. Até porque a saúde, hoje em dia, ajuda. Mas, tendo segurança e mantendo a segurança de todos. Bora! Fala corredoras, hoje é quarta-feira. E eu estou na Care Club. Não! Você não está maluco. Eu tô na sala da minha casa, mas eu estou na Care Club, ó. A Care mandou pra nós, via aplicativo, pra todo mundo fazer, ao invés de irmos até lá, na unidade, fazer nossos treinos em casa. Então, mudaram os nossos treinamentos, pra gente poder ter condições de fazer em casa os exercícios, ó. Pra eu terem ideia, todos eles são livres, sem peso, alongamento, prancha, tá vendo? Step, ponte, então, todos eles dão pra fazer em casa. E eu vou começar a partir de agora, com um auxiliar que vai me ajudar com a parte de peso, né? Certa maratona? Vamos começar, então? 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 Fim de papo, ó, deu pra dar aquela suada, vocês viram aí alguns exercícios que eu fiz aqui hoje em casa, com auxílio da baixinha ali que tá bem preguiçosa, interessante aí é tentar se adaptar à nova rotina e não tentar, né, tentar não parar de treinar. Então fica aí o alerta, estamos fazendo a nossa parte, importante também, ó, suplementar a alimentação, manter regrada em dia direitinho, um sono adequado, uma hidratação adequada pra poder manter nosso corpo bem, pra não poder pegar esse virus, beleza? Vamos lá então, a Care Club, se eu não fui até lá, ela veio até a minha casa pra poder manter o treinamento. Valeu, Care Club, pelo apoio. E amanhã tem treino de corrida, será que eu vou poder correr na rua amanhã? Vou tentar em horário o mais cedo possível, pra poder ter menos gente na rua. Vamos nessa? Até amanhã então. Fala, corredores, tudo bem? Quinta-feira, dia de treino de corrida, e vamos tentando manter os treinos da forma que dá. Ó, tô vindo aqui como sempre pro Leme, que aqui costuma sempre ter pouquíssimas pessoas, ó. Tão vendo? E hoje é um treino com variação de terreno, que eu vou vim aqui até o final, e depois eu vou pra lá, ó. Pra areia, vamos ver como é que vai ser. Acompanha aí, o treino de hoje tem 6km, variando de terreno. Vambora, do jeito que dá. Acompanha aí, o treino de hoje tem 6km, variando de terreno, que vai ser um treino de terreno, que vai ser um treino de terreno, que vai ser um treino de terreno. Fala, corredores, tudo bem? Fala, corredores, hoje é sexta-feira. Vamos fazer então mais um treino dentro de casa, manter o fortalecimento em dia, com a ajuda da baixinha ali, ó. Daqui a pouco então eu vou te mostrar mais 5 exercícios que eu vou fazer aqui em casa agora. Já mostrei na quarta-feira outros 5, então dá pra poder fazer bastante coisa. Vamos nos adaptando, mantendo o corpo ativo, a mente ativa, porque é tanta informação que a gente começa a querer um pouco pirar, né? Então, vamos manter a sanidade mental e o corpo ativo. E brincar um pouco com a maratona também, beleza? Bora exercitar então e suar, porque dá pra suar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fim de papo, vocês viram que deu pra dar uma suada. E ela hoje, ó. Obrigado, tá, maratona? Essa aqui tá confirmada. Vamos lá, então, mantendo aí a higiene mental em dia, brincar um pouquinho com a maratona agora. Tomar um banho. E amanhã não vou correr na rua, não vou mais correr na rua. Amanhã eu vou fazer um treino aqui no prédio, subir das seis caras, beleza? Vamos lá, gente. Vamos juntos. Sai dessa situação complicada pra todo mundo. Até amanhã. Fala, corredores. Bem, a essa altura do campeonato, né? O vídeo tá saindo agora na segunda-feira. Todo mundo já tá sabendo. Se você não sabe, então fique sabendo agora. A maratona do Rio, que era a prova principal desse projeto, do quilometragem sub-4, que é a busca aí de fazer a maratona abaixo das quatro horas gravando, ela acabou de ser adiada. Todas as outras provas do semestre, as grandes provas já haviam sido adiadas, mas faltava ainda... a gente já sabia que isso ia acontecer, né? Não é fácil tomar uma decisão dessa, a equipe é grande, a prova é grande, envolve muita coisa. Pra vocês terem ideia, são mais de 33 mil inscritos. Só inscritos. Fora patrocinadores, fora a estrutura que é montada aqui no Rio, a logística, é muita coisa. Então eles estavam vendo já possíveis datas, como é que eles iam fazer, se as pessoas poderiam correr na data ou não, se transferir pro ano que vem, enfim. E aí com isso o comunicado saiu no último sábado, no caso ontem, hoje é domingo, informando que a prova mudou pro final de semana do feriado do dia 12 de outubro. Então a maratona vai acontecer no dia 12 de outubro, um feriado de Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil, Padrinha do Brasil, que é uma segunda-feira. E no dia 11, domingo, vai ser os 21k do desafio, porque aí tem um tempo de ir no sábado pegar o kit e fazer toda aquela estrutura. Com isso, chegamos aqui na 11ª semana do projeto, a prova passando pra outubro, e aí ela passa pra depois de outras provas-alvo que eu tenho para o segundo semestre. E aí, no momento, é pausar esse projeto, de repente adiar ele pra 2021, não sei ainda. Depois que nós voltarmos dessa bagunça que tá à vida de todo mundo, vou sentar com o meu treinador, que é o Vini, vou sentar com a Carolyn, que é a medicionista, vou sentar com todo mundo da Care Club, com o Dr. Caio, pra poder avaliar e ver se é possível tentar fazer o sub-4 em outubro, que vai estar um pouco mais quente. Em agosto, eu devo fazer o uphill, mas aí seria mudar a chave pra outra situação de treinamento, que é buscar força, não ficar mais rápido, nem mais leve. Enfim, não vem ao caso agora. Então, com isso, o projeto está, digamos assim, pausado. Assim como a vida de todos vocês, foi afetada, não tem jeito, não tem como você falar que não foi afetada. O projeto tem que ser parado na sua décima primeira semana, estavam acompanhando, muita gente estava acompanhando que também tinha o mesmo objetivo, ou tem o objetivo, não morreu. Vamos, então, aguardar a cena dos próximos capítulos. Queria já aproveitar e agradecer o apoio de todo mundo, todos os treinos que eu fazia, me encontrava, falava comigo que estava torcendo, que estava acompanhando, que também queria fazer o projeto, também queria fazer esse tempo. Meus amigos, minhas amigas, vamos sair dessa juntos, beleza? Mais à frente, a gente corre atrás desse objetivo que é correr abaixo das 4 horas. A todo mundo que acompanhou da Care Club, profissionais, da Fox, todo mundo que está me acompanhando, vamos bater um papo em breve e ver como é que nós vamos fazer a cena dos próximos capítulos. Beleza? Força, saúde, em breve a gente volta. Vamos tentar agora botar a casa em ordem, continuar com os vídeos normais e assim que eu tiver uma resposta, eu volto aqui e falo com vocês. Beleza? Beleza? Como é que está aí na sua casa? Está treinando? Vocês viram aí que eu não vou treinar mais na rua, até fui na quinta-feira correr na rua, depois cheguei em casa e me senti assim, falei, cara, não dá mais, estou fazendo meus treinos em casa, vou começar a subir as escadas aqui do prédio, que são 14 andares, então faça também você aí. Não corra na rua, não é para nos proteger, é para proteger os outros, não dá mais. Vamos acalmar aí, vamos ficar aí alguns dias em casa, porque o segundo semestre, meus amigos, vai ser pesado, então vamos aproveitar para poder recuperar, descansar, porque no segundo semestre vai ser corrida atrás de corrida. E aí todo mundo poder correr as provas que quer. Beleza? Força! Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com um amigo ou amiga que está querendo fazer aí de repente na volta um objetivo diferenciado, que é acompanhar, que é, tem sugestão para a prova poder participar no segundo semestre? Manda para cá que a gente participa junto, quem sabe. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos. Sugestão de pauta? Pode mandar também, porque agora com o projeto pausado, os vídeos não vão parar, mas tem que ter o assunto que você escolher. Já pensou? Eu fazia aqui, fazia uma folha, o corredor, a que mandou o vídeo, e aí a gente desenrola. Acompanhe nas mídias sociais, no Facebook e no Instagram, estou mostrando a minha rotina de treinos em casa, nos stories, com o apoio da maratona. É, a maratoninha vai continuar aqui com a gente. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre em primeira mão e não perde o conteúdo. Beleza? Até a próxima então. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho